Fechamento de mês com o consórcio Magalu. É pra tudo! Chegou a hora de realizar o seu sonho com o maior e melhor consórcio do Brasil. Acelera sua troca. O seu carro usado vale a troca por um novo. Acelera sua conquista. Saia do aluguel. Conquiste sua casa própria. Parcela de R$ 390,83. R$ 3. Consórcio Magalu. O seu sonho levado a sério. Magazine Luiza. A número 1 do Brasil.